Tereza Gomes é profissional da beleza há mais de 20 anos. A cabeleireira revela que a procura por cursos nessa área cresceu nos últimos anos. Teve um aumento muito grande, inclusive a procura de alunos para fazer cursos profissionalizantes na área tem sido bastante. O que está sendo mais procurado aqui? É o curso na área de cabeleireiro. Design de sobrancelha, maquiador, manicure, tudo que envolve serviços para os salões de beleza está sendo muito procurado. De acordo com a pesquisa anual dos serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, só em 2012 o setor de serviços, que representa todo o trabalho oferecido a pessoas ou empresas, movimentou 1,1 trilhão em receita operacional líquida, o que representa um crescimento de 8,3%. A pesquisa avalia o volume de receita movimentado a cada ano, essa informação nasce a partir dos balanços das empresas, a quantidade de pessoas ocupadas, no dia 31 de dezembro, o último dia do ano do exercício, a quantidade de empresas que atuaram no Estado durante o ano em determinados segmentos de prestação de serviços. No Piauí, o setor movimentou 3,9 bilhões em receita bruta, pagou 737 milhões em salário, o que representa um crescimento de 141%, superior até que a região nordeste. Aumentou também o número de empresas, aumentou também o número de pessoas ocupadas, e como se trata de segmentos em que envolve grandes empreendimentos, e quem faz grandes empreendimentos não faz à toa, tem que fazer uma pesquisa de mercado, perspectiva de futuro. Se isso está acontecendo, certamente o olhar do empreendedor, principalmente os grandes e de médio porte, tem certeza, com base nas informações, de que o seu investimento não é uma aventura no Estado. Arrasmada com o desempenho da indústria da beleza, a cabeleireira sabe que esse é um setor que faz bem a beleza do bolso e do cliente. Continua bom e vai ser sempre bom, porque não falta cliente para a área de beleza, não falta. É um investimento, tanto quanto venda de cosméticos, como serviços de cabeleireiros, de manicure, como eu já falei, esse serviço não para nunca. Obrigado.